E aí, trompetista! Tudo bem? Seja muito bem-vindo a este meu canal no YouTube. No vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre tempo de estudo diário. Ok? Muito bem! Eu sou o Amarildo Nascimento, trompetista da Orquestra Sinfônica da USP, professor de trompete e música de câmara na Faculdade Cantareira. Ok! Antes que eu me esqueça, por favor, dá um joinha nesse vídeo. Conforme você dá um joinha, esse vídeo aparece para mais pessoas. Se você ainda não o fez, inscreva-se aqui no meu canal. Vá até a descrição desse vídeo e lá na descrição eu tenho alguns links que vão te direcionar para baixar alguns e-books, PDFs, tudo gratuitamente para você. Ok? Muito bem! Tempo de estudo diário. Eu recebo muito esse tipo de pergunta. Acontece que as pessoas hoje vivem muito atarefadas e muitas dessas pessoas têm pouco tempo de estudo. Então, as pessoas me perguntam. Amarildo, por quanto tempo eu devo estudar nota longa, por exemplo? Por quanto tempo eu devo estudar articulação e etc? Ok! Vou dizer para você uma dica que serviu para mim. Eu estou transferindo essa dica para você. Sempre que você parar para estudar, pense em estudar para obter resultados. Ok? Não pense em estudar por tempo. Pense sempre em obter resultados. Então, por exemplo, quando eu sento para estudar, eu começo a fazer os meus exercícios diários. Eu não estou pensando por quanto tempo eu pratiquei aquele exercício. Eu apenas vou fazendo até que o resultado que eu espero aconteça. Às vezes ele acontece mais rápido, às vezes é um pouco mais demorado. Tá bom? Mas, para deixar uma dica geral assim. O que você precisa ter no seu estudo diário? Basicamente, dentro do meu conceito, você precisa de estudar respiração, free buzzing, exercício só com vocal, nota longa, flexibilidade, articulação e fluência. Esses sete tópicos precisam estar incluídos no seu estudo diário. Ok? Eu não sei quanto tempo você vai gastar para fazer isso. Mas, uma vez, eu recebi diversas perguntas e eu, em um grupo, eu resolvi falar isso para as pessoas. Se você tem 30 minutos por dia para estudar, por exemplo, divida esses 30 minutos de forma que você consiga trabalhar todos esses tópicos em 30 minutos. Lembrando que, mesmo assim, você vai precisar de um período de descanso, que seja ele de um ou dois minutos, mas você vai precisar. Ok? É uma dica minha e que, às vezes, quando eu estou com pouquíssimo tempo para estudar, funciona. Não sei se vai funcionar para você, mas eu estou dizendo isso porque tem pessoas que estão sempre dizendo que não tem tempo de estudar. Mas, em 30 minutos, você consegue fazer, você consegue cobrir todos esses itens, reservando minutos adequados para cada item desse. O ideal é que você tenha um tempo muito maior para estudar, claro, mas se você tem apenas 30 minutos, dá para se manter tocando o trompete em um nível razoável com esses 30 minutos. Foi feito um estudo, há um tempo atrás, isso está em um livro de neurociência, de um médico que queria tocar violoncelo. E ele tinha 15 minutos por dia para estudar. A diferença não está no tempo, na quantidade, mas sim no foco que você tem no estudo. Se você tem 30 minutos para estudar, estude com foco no resultado. E desse estudo que eu disse sobre o médico que queria tocar violoncelo, ele aprendeu em um período, que eu não me lembro agora, de tempo, que não foi muito longo. Mas, em questão de meses, ele aprendeu a tocar uma peça no violoncelo com apenas 15 minutos de estudo diário. Ok? Então, fica essa dica para você. Eu espero que essa dica te ajude e que você mantenha o foco nos estudos. É isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.